Olá a todos e nessa semana você pode conferir aí esse mural lindo, né, que o Jota Dias fez, que tá ali na Santos Dumont, ele que é artista plástico aqui de Rolândia, né, você acompanhou tudo isso. E a gente tem uma novidade, pra quem admira o trabalho dele, ele vai tá fazendo uma oficina aqui em Rolândia e você vai poder participar. Confere aí a matéria. Essa oficina, ela vai tratar de arte grafite e também de arte mural. Em linhas gerais, né, é mais uma introdução pra quem tem o desejo de trabalhar um pouco com a tinta, tem um pouco da concepção de que é trabalhar em grandes dimensões. E as inscrições, como que vai ser? As inscrições, elas serão, estarão abertas a partir de segunda-feira no Centro Cultural Nanuque. E nós estamos programando pra que essa oficina, ela venha a acontecer dia 12 de fevereiro. O Dias, esclarece pra às vezes quem tem a intenção de fazer essa oficina, se vai ter algum custo, né, tanto pra participar da oficina ou na compra de material, como que vai funcionar? Essa oficina, ela é totalmente gratuita. Aquele que for, evidentemente, fazer as inscrições e participar, evidentemente. Tanto o custo de material, quanto o custo de administração. Então, ele é aberto para de 13 a 17 anos. O Dias, esclarece pra gente o seguinte, né, como se trata aí de arte, grafite, né, de mural, precisa ter alguma aptidão ou qualquer pessoa pode participar e você vai mostrar ali como que é o caminho ou a pessoa já precisa ter alguma habilidade? Comence. É evidente que se já tiver uma certa aptidão, vai se tornar muito mais fácil o trabalho dela e também de todo o grupo que vai estar envolvido nesse processo. Agora, se ela quer despertar e saber se tem essa aptidão, que venha a somar com esse grupo. Número de inscrições? Dias, 20 inscritos, serão duas turmas, 10 cada turma, evidente. Dias, e a gente acompanha todo o seu trabalho, né, que você já realizou aqui em Rolândia, tanto mural, grafite, as várias técnicas que você usa. Fala um pouco para a população sobre essa arte também, né, do grafite, sobre essa arte do mural, que a gente vê o resultado final, né, mas não sabe quão trabalhoso isso é. Comenta isso para a gente. É evidente, todo o serviço, ele é moroso, ele tem o seu investimento, né. E a arte grafite hoje no Brasil, ela tem crescido, né, nos últimos 10 anos, tem se desenvolvido nos grandes centros, né, e também em centros menores, onde os artistas têm buscado técnica, têm buscado intercâmbio com outros artistas para desenvolver o seu talento e discursar através da arte mural, né, através da tinta, evidentemente, através do pincel ou da própria latinha de tinta, as suas ideias, a sua forma de ver o mundo e também de relacionar com a comunidade. E vira uma referência mundial, né, a gente vê que em várias cidades, assim, no mundo todo, o grafite é referência, né. Fala para a gente sobre isso, né, sobre essa, a arte está inserida ali no dia a dia e virou até referência na cidade por causa dessa pintura. É, a arte, ela, nós precisamos de arte, independente de qual linguagem venha a ser, seja a música, seja a arte da fotografia e, no caso específico, da arte visual expressa através da pintura. E a arte grafite, ela pode dialogar com a comunidade, é uma arte bem democrática, né, tanto daqueles que a executam quanto daqueles que as absorvem, que está ao público, né. E isso realmente é uma verdade. Nós temos algumas cidades, como exemplo, de São Paulo, Florianópolis, que têm grandes trabalhos e que são referências, realmente, é tanto cultural para aqueles que vão para essas regiões visitar e também de levar essa imagem, né, para o exterior. E no exterior nós temos algumas cidades também que têm belos trabalhos, né, desde muro quanto em costas de edifícios. Bom dia, então, né, para quem tem o interesse, fica aí o convite e faça o convite, né, você que domina essa arte para o pessoal vir aqui fazer as inscrições. É, a ideia é essa. Venha, então, fazer a sua inscrição aqui na Secretaria de Cultura e a partir do dia 12 vamos navegar um pouco sobre esse universo da arte mural, sobre o universo da arte grafite. Vamos embelezar as ruas dessa cidade chamada Rolândia.